Olha, eu te amei, eu te amei muito e você, você me usou Você me usou, me desprezou e agora tá arrependido, que é o meu perdão Tá achando que é fácil, você vai sofrer, safado Você chegou abrindo a porta, dizendo que tudo era ser Depois disse que não se importa, com nada do que prometeu Você me usou de trampolim, saltou, pegou, impulsou em mim E agora pede o meu amor, eu te respondo com rancor Por isso chora, chora e vai pro chão Por isso implora, implora o meu perdão Por isso chora, chora e vai pro chão Por isso implora, implora o meu perdão Você chegou abrindo a porta, dizendo que tudo era ser Depois disse que não se importa, com nada do que prometeu Você me usou de trampolim, saltou, pegou, impulsou em mim E agora pede o meu amor, eu te respondo com rancor Por isso implora, implora o meu perdão Por isso implora, implora o meu perdão Por isso implora, implora, implora Chora e vai pro chão Por isso implora Suingam, sua mãos Suingam, sua mãos Na sua pele tem meu cheiro Você me vê no teu espelho No seu lençol reluzem fios do meu cabelo Mas isso tudo é só miragem Sei das tuas radiagem Já não aturo malandragem Não terei ao teu tapelo Não vou fazer duas viagens Por isso chora Chora e vai pro chão Por isso implora Inclora o meu perdão Por isso chora Chora e vai pro chão Por isso implora Vem arrastando o circo do amor Chora 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 e vai pro chão Por isso implora Fora o meu perdão Por isso implora Chora Chora e vai pro chão Por isso implora Chora 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 e vai pro chão Por isso implora Inclora o meu perdão Por isso implora Chora 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 e vai pro chão Por isso implora Você vai sofrer Você vai sofrer Sabe? Sabe?